E fala galera, beleza? Aqui quem fala, Helguinha, eu tô trazendo mais vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikazeplay Eeeeeeeem, galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui super itens e super espadas e super minérios Sim, galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui mais um mod super fera Mas como todos os vídeos, em todos os vídeos agora, eu modifiquei a forma de apresentar os mods, galera Sim, eu vi, assim, em vários canais, inclusive aqui no meu, muita gente reclamando que não consegue encontrar e craftar os itens Mas, a partir de agora, eu vou começar a fazer o teste junto com vocês, galera Pra ver se dá pra craftar, se dá pra encontrar os itens e pra ver se tem tudo direitinho Pra vocês não fazer o download de mod que vocês não queiram, beleza? Então se você já gostou dessa ideia, deixa aquele likezão maroto que é muito, muito, muito e muito importante E se você não é inscrito no canal, sério, sério, clica nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo Dá um pause nesse vídeo, tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se Clica nele pra você tá inscrito no canal e assim você vai receber os próximos vídeos Você vai receber as live streams, os downloads e atualizações de Minecraft e Minecraft Box Edition Fechou? Tamo junto? E estamos criando um mundo aqui e vamos ver se dá pra encontrar esse minério aqui É, no caso, né, vocês podem perceber que eu abri aqui uma seed amaldiçoada É mais legal, né, abrir essas seeds aqui sinistras Porque pode ser que aconteça coisas estranhas na hora que a gente tá gravando Então, por isso que eu abri alguma coisa, quer dizer, essa seed sinistra, beleza? Então, fechou, deixa eu ver aqui de sensibilização, deixa eu abaixar um pouquinho E bora, galera, se eu tiver meio fã é porque eu tô com o nariz tapado mesmo Perdoa, perdoa o gueto E galera, a primeira coisa que a gente sempre faz, né, é pegar aqui uma mudinha Na verdade, pegar uns galhos de árvore E galera, vale lembrar que hoje vai ter live stream no canal Então, é sério, entre no canal toda hora, todo momento Porque o YouTube não tá entregando nada Não vou xingar a porcaria porque, é... Não é porcaria, na verdade, né, mas tá bugado Não é porcaria, é muito legal, diverte a gente, o YouTube Mas tá bugado e eu espero que eles consertem Consertem logo a plataforma de coração mesmo Porque eu adoro YouTubes Yes, pronto aqui Agora eu vou fazer aqui uma picareta, tá? Então, já vamos fazer picareta Porque, caracas, economizar itens, né? Ali, ó, ali já tem carvão e já tem pedra Porque eu sei, eu já entrei nessa seed Eu já joguei com inscrito, na verdade É, é, eu joguei com inscrito O inscrito invadiu meu mundo aqui nessa seed amaldiçoada E a gente aloprou aqui, galera, sério Caraca, foi muito divertido E se você perdeu esse vídeo, tá aqui no canal A gente fez um vídeo muito, muito fera aqui nessa seed amaldiçoada Eu nem sabia que um inscrito, ele ia conseguir invadir meu mundo Sim, ele invadiu do nada, Jesus Christ Mas de boa, vamos pegar aqui um pouquinho de pedra E depois a gente vai explorar as cavernas Só pra ver se tem minérios, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante mesmo Se não tiver os minérios, não é tão legal A gente tá fazendo o download do mod A não ser que você queira testar alguma coisa Usar no criativos e etc, né? Então, bora aqui Ou se você usar algum Algum addons ou algum mod Que dropa os itens, certo? Aí seria muito, muito fera mesmo Ok, vamos pegar aqui Nossa, vou pegar tudo esse carvãozinho Porque é bem provável que nós iremos entrar em uma caverninha Sim, iremos entrar em uma caverninha Então vamos precisar de tochas Yes, vamos pegar aqui tudo esse carvão Deixa eu ver Olha, eu já peguei 10 11 E outra coisa, a gente vai ter que pegar comida também Eu vou fazer no modo Eu sei que eu poderia fazer no criativo Mas eu prefiro fazer no survival Porque é mais legal, mais emocionante E também mostra o nível de dificuldade De encontrar os itens do mod Beleza? Fechou? Tamo junto? Então, é nozes, galera Nozes Caraca, por que eu falo nozes? Porque eu sou imbecil Não, eu sou legal, quer dizer Eu sou muito legal Sou uma pessoa traente Nossa, o que tem a ver legal com Nossa, Jesus Christ Cérebro Cérebro, por favor, pense Ah, tá, parei, galera Yeah, boa E galera Hoje, se vocês assistirem a live stream O nível tá bem alto Até, só vou avisando Já tá bem alto Toma cuidado, toma cuidado Ok, vamos vir aqui Vamos pegar e vamos fazer espadinha marota Tá, vamos fazer aqui Não, fornalha Vou fazer mais stick Ok Fazer picaretinha E fazer machado E não sobrou pra fazer fornalha Jesus Christ Então vou ter que pegar mais Mais de boinas, né O importante é que a gente já fez o basicão Basicão do básico Depois da fornalha É só na hora que a gente tiver fome mesmo Mas Senhora vaca Eu vi que você tava aqui Oh, você me deu o olé, senhora vaca Onde você foi? Eu vi que você tava por aqui Ah, você foi pra lá, senhora vaca Pera aqui Pera Pera, vaquinha Pera, pera, pera Toma, toma Ai, caraca Bug do controle, galera Sério Pode sair uma atualização Yes Acho que antes do Final do ano Não vai sair não Mas Vai sair uma atualização Imediatamente Porque Caracas Esse bug do controle Jesus Christ, mano Sério que eles não quiseram consertar isso Ou eles não tiveram tempo Caramba Esse bug aqui é o mais chato Que existe na face Da história do Minecraft Pocket Edition Sério Muito, muito, muito chato Beleza Já peguei aqui umas carninhas Olha só, você viu Às vezes ele fica jogando Nossa, spawnou mais porquinhos aqui Jesus Christ Chega aqui, porquinho Oh, porquinho Vem aqui Ser meu alimento Você também Não foge não Vem cá, meu irmão Uhul Tá Ai, caraca Para de jogar My bug do controle, safado Para com isso Tá Vou pegar madeira também Porque sem madeira nós não vive Deixa eu pegar aqui Meu arquibate de volta Ok Vamos pegar madeira Vou pegar essa aqui que já tá maiorzinha Ih, vai ser mais fácil Eu acho que tem uma caverna aqui debaixo da gente Então nós iremos entrar nela aqui Na verdade, aqui eu não sei Se realmente é uma caverna gigantesca Porque eu não entrei ali Da outra vez Mas beleza Eu vou pegar mais madeira Porque eu não sei quanto tempo Vou demorar para achar o minério dessa bagaça Ou se eu irei achar, né Mas de boa Yeah Yeah, yeah Uhul Ok, galera É, não é uma caverna Ferrou gigantesca A mente rude Tá, parei Tá, vamos para cá, galera Eu sei que se a gente for para cá Iremos encontrar um bioma de neve E também iremos encontrar um iglu Certo? Se você não sabe onde fica esse iglu Você vai ter que assistir o vídeo Que eu já fiz explorando nessa sede amaldiçoada Junto com o inscrito Deixa eu vir para cá Pula para cá Deixa eu ver o que tem aqui Olha, é uma caverninha, hein Uau É uma cavernona Beleza Então é aqui mesmo que nós vamos entrar Deixa eu ver aqui Vou precisar fazer alguns sticks Na verdade eu tenho stick Vou fazer mais Opa, mais stick E algumas tochas Yeah Yeah Nossa, pareci uma cabra agora Ah Parei com essas idiotices Eu estou parecendo um idiota Ah, mano É sério que já vai ter um esqueleto ali? Eu estou sem armadura nenhuma Ah, mano Ele vai me matar Ele vai me matar não, rapá Não vai me matar não O que está falando com o gueto? Se você bug do controle ajudar Caraca Agora só corre Um coração Se tiver outro esqueleto aqui Eu ferrei muito Ferrou muito Ferrou muito Jesus Christ Jesus Christ Caraca Se tivesse outra ali Eu estava muito ferrado Beleza Recuperei um pouco de coração O que eu vou pegar? Vou pegar ferro Porque se a gente encontrar Algum minério A gente vai precisar do ferro Sim Vamos precisar Não, já vou até abrir uma Nossa Nossa Bug, bug Eu ia falar que eu ia abrir uma cratera aqui Mas não Vou abrir um buraquinho só Só para poder entrar aqui Porque eu tenho medo de vir um esqueleto Qualquer coisa eu coloco uma pedra aqui na frente Boa Ok Ok Mais um pouquinho Já dá para fazer Bolo Boa Boa, boa Quero fazer duas fornalhas Na verdade Tá Vou fazer duas fornalhas Uma para fazer a minha carne E a outra Para fazer Opa Fazer o que? Nossa Eu buguei o cérebro Ah, tá Esquentar Nossa, meu Eu já sei Não posso gravar vídeo depois que eu acordo É sério Não posso Ai, eu acabei de acordar Jesus Christ Tá Não vou mais fazer vídeo depois de acordar Senão eu fico demente Tá Deixa eu colocar isso aqui Deixa eu colocar isso para cozinhar E aqui coloca a carninha Nossa Tem bastante carne Nem percebi que eu tinha tanta carne assim Ih, vou ter que colocar um pouquinho mais de carvão, né Yes Yeah Yeah E vamos colocar aqui o ferro Eu percebi que ali também tem ferro Então nós iremos ir lá Olha ali Deixa eu colocar aqui uma tocha Vamos pegar também Vamos aproveitar, né Que tem ferrinho aqui Pelo menos a gente não morre Quando a gente está procurando É... Quando nós formos procurar os minérios Raros desse mod Incrível Que talvez não tenha os minérios Para a gente pegar Ah, estou desanimando vocês, né Não, não, não Para com isso Olha, confiante, galera Confiante que pode ser que tenha Todos os minérios E todos sejam craftáveis, né Craftáveis eu sei que é Só que o problema É encontrá-los, né Estou com medo Estou com medo Olha só Eu vou pegar aqui Primeiro os minérios Que sempre tem no Minecraft De ferro Estou escutando barulho de esqueleto Ah, não, mano Ah, esqueleto Esse laga é muito chato, cara Oh, não te fiz nada Não te fiz nada, mano Oh, qual é a tua? Hein? Beleza É... Eu sei que ele vai vir para cá Então, tapa aqui Hehe Entra aqui, ô bobão Babacão Nossa, eu não coloquei Ah, mano Eu sou muito burro Ah, fala sério, Gueto Você é uma anta, hein Hehe Deixa eu pegar aqui Uma carninha Coloco o ziaro Essa aqui também Ok Deixa eu comer Por quê? Senão eu vou morrer Para esse esqueleto safado Deixa eu comer Olha só Dois corações E meio de vida Jesus Christ Tá Deixa eu acabar aqui Pode ser que eu encontre Alguma coisa Tá Enquanto minha vida Vai recuperando Aí tá recuperando a vida Eu vou fazer um peitoral, galera Assim Vou fazer um peitoral E também vou fazer Uma picareta Essa picaretinha Ok Beleza Acabei o suficiente Deixa eu pegar aqui o ferro Ok Já dá pra fazer aqui A nossa picaretarvis Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá Ahn Picareta Escolhi você Só que eu não tenho madeira Na verdade eu não tenho stick Madeira eu tenho Ok Ih, cadê a picaretita Uau Temos aqui, ó Picareta de iron Yeah Tem picareta de iron, né, galera Yeah Quebra aqui Ah, mano Esqueleto Sai daí, mano Sai daí Caracas Ele vai me matar É sério, ele vai me matar Filho da mãe Que filho da mamãe Olha, três corações Calma, recupera Gueta, recupera Tá, eu quero fazer um peitoral Então por isso que eu não vou pegar esse Recupera o coração Recupera, recupera, recupera Recupera, rapidão, rapidão Eu acho que se eu bater mais uma nele Ele já era, hein Aí Ah, toma, seu idiota Idiota Você é um idiota Tá, deixa eu colocar aqui umas tochas Yeah Yeah Ih Nossa, tem mais ferro ali, ó Beleza Se eu conseguir pegar uma armadura Pelo menos, galera Vai ficar mais fácil da gente Encontrar esses minérios E não falecer Pra um esqueleto safado Igual esse que tava querendo me falecer Né Então vamos, beleza Vamos pegar Vamos pegar aqui Vamos pegar também Carvãozito Beleza Eu vou precisar de muito carvão Pra fazer tochas E a gente vai explorar a caverna E vamos ver se a gente consegue encontrar Esses minérios Lindo, maravilhindo Ótimo Boa Boa E Bang Hehe Ok, galera Agora vamos que vamos Olha, tem mais ali Caracas Mano, tá muito fácil esse seed Sério Você já consegue ficar praticamente full iron Sem precisar descer muito Minerar muito Olha só Nossa, sério Eu escutei barulho de Nossa, escutei um barulho sinistro Parecia um porco zumbi Mas não é um porco zumbi Eu acho que é só um porco normal mesmo Normalzinho Deixa eu pegar aqui outra carninha Pega essa aqui agora Ok E aqui Vamos jogar o ferrito Pra assar Isso Assar ferro Na verdade você vai derreter, né Olha aqui Tem mais aqui E tem mais um pouquinho ali do outro lado Que eu lembro muito bem Então vamos pegar Se der pra fazer o peitoral Uma espadinha Não sei se eu faço a espada Acho que a espada seria boa, hein Pra gente matar os mobs Muito mais rápidos Então vamos Vamos, vamos, vamos Yeah Cheguei Carne, venha pra mim Dê espaço pra esse iron Lindo Maravilindo Vem pra cá Iron, pronto Deixa eu ver o que dá pra fazer Olha, não dá pra fazer o peitoral ainda Eu acho que o peitoral É uma das coisas mais importantes Pra 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 Galera Eu não queria falar não Mas tem uma dungeon ali Tem uma dungeon ali Sabe o que vai ser bom também? É, dá pra gente ver também Se dá pra Pegar Esses itens Nas dungeons Então Tem uma dungeon ali Então já a gente Deu sorte Olha só Já dá pra ver se Dá Se esses itens Eles spawnam em dungeon Tá Deixa eu vir pra cá Peitoral Isso Ótimo Ah não esqueleto Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é louco Sai daqui Quer me matar? Cê é doida As ideias Que Nossa Quase Galera Quase Jesus Christ Sério Quase Meu Deus Meu Deus do céu Beleza Caracas Deixa eu ver Eu tenho mais seis ferros aqui Eu acho que eu vou conseguir fazer a calça E uma espada Nossa senhora Nossa Fiquei com muito medo agora Pensei que eu ia falecer mesmo Caracas Será que tem mais ferro pra cá? Pra gente dar uma olhada naquela dungeon É bem provável Que eu vou ter que É Ficar meio que full iron Meio não Tem que ficar full iron Caraca Full iron vai ser tenso Vai ser tenso Tá Eu acho que eu não vou conseguir ficar full iron Mas 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 Espera aí Essa é a última que morre Pula aqui Gueto Deixa eu pegar aqui Ó Beleza Peguei o ferro Deixa eu ver aqui Dá pra fazer uma calça Ok Fiz uma calça E não dá pra fazer Meu Deus do céu Vai faltar um iron pra fazer a espada Caracas Caracas Tá Calma Coloca Beleza Tem uma espadinha aqui Tem mais um iron lá Que eu deixei pra trás Então beleza Vamos pegar ele pra gente poder estar fazendo a espada Tem dois Caraca Tem dois Tem dois Tem dois Vamos pegar rapidão Vou pegar apdex Isso Ai caraca Caiu Deixa eu ver se veio Ah mano Caiu Ah que raiva Ah vamos invadir lá assim mesmo Ah não Não Esqueleto Caraca Ai mano Não Não deixa ele vir Ai caraca Isso Isso se matem Matem você Isso se matem Se matem Se matem Ai caraca Tem um monte ali Jesus Ai caraca Vocês viram ali Nossa Ai tem mais ali Caramba Exército de esqueleto É isso Caraca Caraca Calma Calma Vamos fazer aqui o estratégia Estrategie Come 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 Não 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 Nossa tem dois Tem dois Errou muito 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 Uau Matei Ótimo Já foi pra Vala Caraca Mano Queria muita Espada de Aero Porque se eu tivesse Espadinha de Aero Eu acho que eu Conseguiria invadir Lá de boinas Calma Muita calma Nessa hora Gueto Vamos ver Quero tocha na mão Pra poder Colocar No spawner Isso Aí 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 Calma Ai caraca Não não Vai me matar Vai me matar Matei Boa Boa Caraca Caraca Ai mano Isso Se matem Se matem Vocês Se matem Vocês Beleza Agora eu posso Sair daqui Ai Três coração Quase Quase Mas eu acho Que agora Eles vão parar De spawnar Porque eu acho Que eu consegui Colocar a tocha Em todos os cantos Galera Não tenho certeza Mas eu acho Que sim Ai Que susto Sério Jesus Christ Tá Olha bug do controle Para com isso Bug do controle Beleza Vamos voltar lá Agora Eu vi que tem Uns mobs aqui Embaixo Vamos tapar eles Aqui Isso Fica quietinho Aí vocês Que eu não chamei Vocês para conversa Ai caraca Que susto Mano Deixa eu ver Yeah Tapei galera Ó Tapei tudo Ah não Falta aqui Ai tem mais um ali Não Onde você estava Esse safado Ai caraca Onde você estava Meu Deus Coloca a tocha aqui Isso Tá Olha só Tem uma caverninha ali Que dá para a gente olhar Mas deixa eu dar uma olhada aqui Galera Nesse baú Vamos ver Uau Iron Mas não tem Nem um minério Do mod Que eu adicionei E aqui Também não Só tem um pãozinho Que pena Que pena Pena Mas Isso aqui vai ser muito bom E muito útil Porque vai dar para a gente Olha Estou escutando barulhos Para fazer uma espadinha Galera Assim Vamos pegar aqui Eu vou fazer Uma workbench aqui mesmo Vai que vai Beleza Espadita Pronto Agora sim Agora sim Boa galera Agora está de boinas Está de boinas Vamos dar uma olhada para cá É Eu vou ter que fazer mais Tochas Deixa eu ver Ai caraca Ah mano Como é que De onde você saiu Seu bicho feio De onde você saiu Caraca Vou pular aqui galera Não tem Tão mobis aqui Nossa 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 Tem dois Tem dois Tem dois Ferrou muito Ferrou muito Que susto Ai que bosta Quase que eu morro Que grande melda Tá Deixa eu abrir aqui Vamos fazer Umas toachitas Pronto E vamos dar uma olhada Galera Quero descer mais e mais E agora o objetivo é descer Só para ver se a gente vai encontrar Pelo menos um ou dois minérios Desse aqui Do molde Tá Caraca Deixa eu descer aqui Cuidado Cuidado Tem esqueleto Tacando flechada em mim Está dando flechada em mim Me esconder um pouquinho aqui Espera minha vida recuperar Nossa Que medo Que medo Que medo Que medo Ah mano Sai daqui Ah mano Não vai me acertar não Não vai me acertar não Ai mano Ai viu 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 bug do controle Não faça isso Caraca Está cheio de esqueleto aqui Está cheio de mobs Meu Deus do céu Tá Deixa eu comer aqui esse pãozinho Ótimo Recupera a vida Por favore Por favore Mas não vamos ficar perdendo tempo aqui não Deixa eu passar aqui Beleza Fazer um caminhãozinho aqui Sumiu a água Olha O que é aquele ali É um diamante É sério isso O que é um diamante aquilo ali Ou É minério do mod Ah não É ouro Nossa Eu juro que pensei que era minério do mod Fiquei Nossa Meu Deus Encontremos Jesus Christ Tá Encontrei ouro Fazer o que A vida Beleza Vem pra cá Vem pra cá Yeah Yeah Ok galera Até agora não encontrei nada Tá Mas Acabamos de chegar Aqui no fundo da caverna Então A esperança é a última que morre Então bora aqui Procurar Certo Acabei de chegar aqui no fundinho da caverna Vamos dar uma olhada Vamos mais fundo Ai caraca Não Eu não quero encontrar zumbi Não quero encontrar zumbi Tá Essa é a dificuldade que vocês iriam passar Se fosse pra vocês procurarem Tá Olha Encontrei lápis lazuri já E nada Se encontrar diamante e não encontrar minério Adeus mod Você Não 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 spawn no mundo Deixa eu ver A lápis lazuri Olha só Aqui eu já tô bem no fundão Porque tem lápis lazuri né Senão não teria Lógico Ah encontrei Aqui galera Uau Boa Aqui ó Esse aqui é minério do mod Beleza Encontramos Ok Encontramos dois galera Sim Ótimo Ele já veio aqui Olha Ele já dropou a pedra Meu Deus Se tiver funcionando vai ser tua pera Beleza Fiz aqui uma Orkbench Deixa eu vir aqui Colocar a Orkbench no chão Será que isso aqui faz espada? Esse aqui não faz Deixa eu ver Ah ele faz Deixa eu ver Hum que estranho Ele faz Ah ele faz armadura Mas a gente precisa De outra coisa Que é esse aqui ó Power Gain Isso Boa Agora eu não sei como que faz Pra conseguir esse Power Gain né Mas ok galera A gente conseguiu encontrar O minério Aqui no mundo Spawnou no mundo Então isso é muito legal Sério Muito legal mesmo Mas calma Que eu ainda não vou terminar o vídeo Que eu vou tentar achar um outro Tá Beleza E também eu vou mostrar pra vocês Os outros minérios que ele tem Ok Nossa tem slime ali mano Tem um slime ali É um slime Saia de perto de mim Não quero conversar com você Beleza Vamos desse aqui Então é bem provável Aqui Mas Ah não É ouro Nossa eu pensei que já tinha achado outro Mas não É ouro É ouro E galera então Podemos ver que deu pra encontrar aqui Ai Esse aqui ia falecer agora Sério Na Moralzita Caraca Que susto Nossa Tá Vamos tentar sair daqui Tô vendo que assim não vai dar Sobe 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 Yeah Conseguimos encontrar o minério E Eu acho É bem provável que os outros também dê pra encontrar Beleza Então galera É o seguinte Agora eu vou colocar no criativo Eu vou mostrar pra vocês aqui Outros itens e outros minérios que também tem Beleza Vamos ver aqui opções Beleza Vamos vir aqui Normal Vamos colocar aqui Pode deixar assim Eu vou colocar aqui Modo cheat Ativado Continuar Vou colocar aqui sempre de dia E vou colocar aqui no modo criativo Ok galera Olha só Ele vai adicionar pra vocês aqui Tudo isso de armadura Vai adicionar aqui ó Super drill Drill Tá Muito top mesmo Deixa eu colocar aqui no modo sobrevivência novamente Deixa eu colocar no modo sobrevivência novamente Ok pronto Yeah Caraca Olha só Como isso aqui é super rápido pra quebrar os minérios Galera Olha isso Quebrar os blocos Yeah Olha só Parece um Uma picareta encantada no nível Olha aqui Aqui encontrei mais Encontrei mais minérios Olha aqui Aí Boa garoto Olha aqui Vamos quebrar aqui Aí galera É temos a prova aqui que realmente Os minérios estão Drop Quer dizer Spawnando no mundo né Eles estão gerando no mundo na verdade Certo Deixa eu colocar aqui o orc bench Deixa eu ver o que dá pra fazer com ele Olha Dá pra fazer aqui a botinha Meu Deus do céu Que legal galera Muito fera mesmo Então deu pra perceber que a gente consegue encontrar os minérios no mundo Então isso aqui vai ser muito legal Sério Vai ser muito legal mesmo E vamos voltar aqui pro modo criativo Eu vou mostrar pra vocês aqui Os outros itens que são muito fera mesmo Deixa eu vir pra cá Terceira pessoa não Gueto Modo criativo Isso O jogo E criativo Yeah Agora o slime também não vai vir Esse bobão Babacão Sai daqui o slime Sai daqui Eu nem vou bater nele porque vai ficar mais aqui chato Tá É Vou mostrar pra vocês aqui as outras armaduras Galera Olha só Ele vai adicionar essa armadura aqui Ametista Ele vai adicionar essa outra armadilha aqui de topazio Ele vai adicionar essa outra aqui de sidr... É Si Si o que? Sidrithin Citrine Isso Essa aqui de perodite Perodete Sei lá Crição E também essa armadura aqui de lapis helm Muito fera mesmo galera Olha só Mano É muita coisa mesmo Eu tenho certeza que vocês vão curtir gigantescamente gigante galera Sério Vocês vão amar esse mod porque Mano Olha isso Eu já gostei Sério Esse aqui dá pra colocar em algum pack de mod É Olha que topeira esse aqui Sai daqui o bichão Nossa Esse aqui é forte galera Uau Você viu Matou nenhum hit só Apesar que eu já tinha dado um dano nele Mas Aparentemente ele é forte tá A gente vai testar Essa outra armadura aqui No Survival também Só pra tá vendo como é que ela Olha Parece que tem um alcance grande hein Deixa eu ver Aí Caracas Esse aqui tem um alcance muito, muito, muito gigantesco galera Sim Curti demais Deixa eu vir aqui agora Eu vou tá fazendo o seguinte Eu vou tá pegando Deixa eu ver aqui Vou tá pegando Falta o capacete dele né Que é esse aqui no caso Ok Então Beleza Vamos tá substituindo aqui Ótimo Coloca, 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 coloca Ok galera Vamos ver aqui o tanto que ela protege Muito top mesmo opções Ok Vamos vir aqui Configurações de Nossa Não sei porque eu sempre venho em vídeo Jogar Vem aqui em criativo Sobrevivência E bang galera Olha só Olha só É Ela não protege mais que uma armadura de diamante Mas protege mais que ferro Um pouquinho a menos que a de diamante Mas mesmo assim é muito fera Mas mesmo assim é muito fera mesmo né Muito fera mesmo né Muito fera mesmo Olha isso Caraca E ela te dá também um efeito muito fera Que é esse efeito aqui de respiração aquática E os outros também vão te dar outros efeitos né Vou pegar outra aqui ó Vou ver que opções de novo Mudando aqui para o nosso querido criativo Vamos pegar uma aqui Que dá um outro tipo de efeito Para vocês estarem vendo tá E também vou estar pegando uma outra espada Vocês viram que essa espada aqui Ela dá um efeito de Vou pegar essa aqui Não essa é de água não Vou pegar essas duas vai Vocês viram que ela dá um efeito muito fera De Tipo assim Poder acertar de mais longe né Uma distância maior Agora vou pegar essa aqui Vou pegar a boa Ok Olha o machadão bolado aqui Vou testar ele também Tá E para testando eles Vou fazer o seguinte Vou pegar aqui um mob Que no caso seria os homens Ótimo Vamos testar ele aqui Yeah Vamos estar substituindo a nossa armadura Vamos colocar essa aqui Ai caraca O Block Losser para Para Isso Isso E isso Ok galera Temos aqui Agora vamos colocar aqui No modo sobrevivência Yeah Opa Sobrevivência Sobrevivi Yeah 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 Peraí Deixa eu comer Porque se ficar com fome é ruim Ok Vocês podem perceber Que essa armadura É bem mais forte do que a outra Tá Deixa eu tomar um hit aqui Nada Não me deu nada Nada E ela aparentemente Ela não deu nenhum efeito Em mim galera Olha essa Esse aqui Jogou Essa espada Jogou o mob Muito longe Sério Ele sumiu Da face da terra Agora vamos testar essa outra espada aqui Essa aqui Nossa Essa aqui paralisou ele Olha só que fera galera Paralisou Por um tempinho Olha só Nossa Essa aqui É uma espada muito AP Agora vamos testar essa outra aqui Beleza Caraca Ai caramba Não 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 Ai mano Essa aqui Essa aqui é feito água Como assim Ai beleza Matei Essa aqui eu não Não entendi direito o efeito Mas Caracas Essas duas espadas aqui Eu gostei Uma joga o mob Muito 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 longe E a outra É É Dá uma paralisada nele Muito fera mesmo Agora vamos nessa aqui Vamos ver o que acontece Nessa aqui Não deu nenhum efeito Parece Não Não deu nenhum efeito Mas é isso aí galera Esse é o mod Espero que vocês tenham curtido Se curtiu não esquece de deixar um like Que é muito muito importante mesmo O download vai estar na descrição Pra instalar É super simples Basta você instalar o Blockloucher Vou deixar o link na descrição também Ensinando vocês a instalar e baixar o Blockloucher atualizado No caso o Blockloucher na Google Play Também está atualizado para a última versão E vai rodar aqui no Minecraft 1.0 Então se você quiser Você também pode pesquisar Blockloucher no Google Play E... Quer dizer É Google Play, loja de aplicativo, Play Store Tanto faz né É É só ir lá na loja de aplicativo do Google E fazer o download por lá Mas se você quiser aprender Baixar o mais atualizado Tem um link aqui na descrição Onde você vai poder É Sempre está baixando o mais atualizado Mesmo que não saia ainda na Google Play Tipo como se fosse testador beta Beleza? Então é isso aí galera Para instalar é super simples Depois de instalar o Blockloucher Basta você abrir o Minecraft com ele Tá? Você clica nele Ele vai abrir o seu Minecraft E vai aparecer essa chavinha aqui Você clica nessa chavinha E clica É Primeiro em pacote de textura Beleza? Aí você clica aqui nessa bolinha Com o maisinho Tá? Aqui no seu canto inferior direito Clica nele Você vai na pasta que você fez o download No meu caso eu deixei aqui em decorações E novo Beleza? Então esse zip aqui .zip Ele é a textura Você instalou a textura Você volta para o seu Minecraft Agora você clica na chavinha novamente Você vem aqui em manage mode script Aí você vem aqui Novamente na bolinha Aqui no canto inferior direito Clica aqui Clica aqui em local storage Agora vai aqui em decorações Novo E esse aqui .js É o arquivo Pronto Ele já tá instalado no seu mundo E vai tá gerando E você vai poder tá fazendo todos os itens E craftando E sendo feliz com novos itens No Minecraft Pocket Edition E espadas e minérios com efeitos Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu não esquece de deixar aquele likezão Que é muito, 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 muito importante mesmo E se você não for inscrito no canal Se inscreva Pra não tá perdendo mais nenhuma atualização Nenhum vídeo Nenhum mod Nada aqui do canal Beleza? Clica no sininho também E assim você vai tá recebendo a notificação Firmou? 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 Então é nóis galera Um abraço Um beijo no coração Saindo nessa E falow galera Uhuuu